Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo e se inscreve no canal, meu amigo, não custa nada de graça, ó, só aquele botão de se inscrever lá, rapaz, só apertar o botão de se inscrever, rapaz, que você fica longe da maldição, rapaz, se você não se inscrever no canal, alguma coisa pode acontecer, você tá andando assim na rua, caiu um avião na sua cabeça, um trem de atropelar na avenida, é, rapaz, se fosse você, pra ficar malis, longe desses malis, é só se inscrever no canal, beleza? Seguinte, gente, hoje, né, a partir da 1h30 da tarde, né, hoje, somente hoje, tá, a gente vai ter disponível alguns itens grátis, então fica antenado, né, que é pela Tenocon, presta atenção, vou mudar aqui de monitor, o que a gente vai ter, gente, presta atenção, hoje, tá, oficialmente vai ter aí o nosso evento anual da DE, aonde a gente vai falar sobre Warframe, né, eles vão falar sobre novidades, o que vai vir, né, então, o que que vem aí pela frente, hein, hum, será que vem um crossplay? Ei, ei, uma raidzinha, rapaz, tem muita coisa que ela poderia melhorar no jogo, né, então, eu espero, o que eu espero eu hoje, né, espero um crossplay, um anúncio crossplay, certo, uma Cora Prime, né, pra deixar a gente alegre, uma raid e ir pro celular, é, no mínimo, essa é a minha expectativa, fora isso daí, rapaz, se não tiver esses lançamentos aí, pelo menos informação sobre isso daí, rapaz, não sei não, viu, tem muita gente parando de jogar Warframe, se eles não deram uma mexida aí, o mercado engole, beleza? Então, voltando aqui pra nossa premiação, então, é o seguinte, gente, no site oficial do Warframe, tá, então, pra você não ter dor de cabeça, tá, eu faço live também, tá, na DLive, tá, então, não tem nada a ver com a Twitch, então, isso aqui, essa premiação é pra quem assiste pela Twitch, tá, mas eu vou estar retransmitindo lá, se você quiser trocar ideia com a gente, será muito bem-vindo, não temos sorteio, mas tem a sua presença, que é mais importante do que qualquer sorteio, beleza? Então, é o seguinte, gente, ó, seguinte, a uma e meia da tarde, começa, tá, a nossa Tenocon 2022, e durante, da uma e meia até as seis horas, presta atenção isso aqui, tá, gente, da uma e meia até as seis horas, você vai ter aqui que assistir durante 30 minutos, certo? Pra você receber essa arma aqui, ó, às vezes, tá, gente, eles sempre costumam mostrar uma arma que é exclusiva da Tenocon, mas, meia e mexe, ele depois foi disponível, não tem um tempo exato, mas depois eles ficam, eles dão disponível, tá, e o legal também que você vai ganhar uma sugata aqui, ó, lá, tá vendo? Legalzinho, tá, é um enfeitezinho, ó, é esse detalhezinho que tem na arma aqui, um lequezinho, show? Então, durante meia hora, pelo menos, assista na live oficial do Warframe, vou deixar o link aqui embaixo, pra você ganhar a arma, show de bola? Bom, aí temos a Titânia Prime, tá? A Titânia Prime, gente, mesmo esqueminha, você tem que assistir durante 30 minutos na Twitch, show de bola? Só que é das seis horas até as oito, show de bola? Aí você vai ganhar a sua Titânia Prime, lembrando, como você vai fazer isso aqui, gente? Vou te explicar já, já, tá? E tem um capuz também, ó, disponível no mercado do jogo a partir da 1 e meia, olha, você vai colocar no seu tempo, rapaz, tem que ir legalzinho isso aqui, hein? Uma máscara, né? Então, mesma coisa, ó, ó lá, a partir das 13 horas, né, 1 e meia do dia 16, que é hoje, poderá obter o capuz do mercado do jogo por apenas um de crédito, rapaz, é baratinho, tá? O que você tem que fazer, gente? Presta atenção, ó, você vai ter que criar uma conta na Twitch, tá? A Twitch é uma plataforma de streamer, tá? Concorrente é o que eu faço aqui, da The Live, mas, venha pra The Live depois, rapaz, aqui você vai juntar, ganha criptomoeda, rapaz, e ganhar dinheiro de verdade, beleza? Se você vai fazer o que? Você vai vincular sua conta, faz uma conta na Twitch, depois você vai entrar o que? Você vai entrar no seu canal oficial, aqui, né, você vai logar no canal do Warframe, presta atenção, e no canal do Warframe, no site do Warframe, você vai fazer o que? Você vai logar e vai ter lá, é, você vai entrar aqui em gerenciamento de conta, tá? Gerenciamento de conta, clicou aqui, você vai vincular sua conta do jogo na Twitch, entendeu? Recapitulando, ó, você vai logar, né, igual eu tô aqui, tô logado no site do Warframe, eu vou deixar aqui embaixo, você loga na conta do Warframe pelo site, certo? Aí você vai em gerenciamento de conta, tá aqui em cima, vai aparecer isso aqui, e você vincule sua conta na Twitch, é, você tem que criar uma conta na Twitch, beleza? Beleza? Então, faça isso, dá tempo pra você ganhar seus itens aqui ainda hoje, tá? Então, temos aí nosso, uma arma exclusiva, uma Titânia Prime e um capuz aí pra você. Felosa? Beleza? Beleza? E não esquece, hein, só hoje isso aqui, viu? Depois não tem mais. Felô, gente? Então, valeu? E eu vou fazer uma live aí a partir da manhã e meia da tarde também, se quiser colar a nossa live, venha. Não temos sorteios, mas tenha a sua presença, que é mais importante. Valeu, deixa o like no vídeo, tchau!